Entendi, entendi Pede pra ele falar do caso do Ozeias E o filho dele que mandou o recado no Facebook anos depois Ozeias foi o que toca de tiro lá, né? Foi Que deu um tiro em todo mundo, não foi? Eu... É, também, que naquela época a gente... Eu não sei quem veio aqui, comentou sobre a socorrência Então Um outro polícia que tava envolvido, indo pra ocorrência Falou, mano, a gente tava indo Aí o cara saiu, comentou, dá tiro, acertou Falou o nome do Clóda, acho que é o Clóda O Clóda foi esse que morreu Mas quem que morreu nessa, amigo de vocês, nessa ocorrência aí? Morreu um tenente, Raji, foi baleado investigador Foi isso mesmo, nome O Gilson Lopes foi baleado, o Celso Vendramino foi baleado Foi isso mesmo Não, aí é onde o Caco... Porque eu escrevi meu livro, é importante colocar, né? Eu escrevi meu livro Que era uma resposta ao Caco Barcelos Da Globo Porque ele escreveu um livro Rota 66, né? História da Polícia que Mata E deu um capítulo especial pra mim, o deputado Matador Né? Então, nesse livro, ele coloca que eu ia nas ocorrências pra aparecer E quando ele cita o caso do Oséias, ele coloca que eu fui lá pra aparecer Mas eu não fui lá pra aparecer Eu era comandante dos policiais Tinha quem, né? Eu estava, justamente, eu estava em casa Quando eu fiquei sabendo da ocorrência onde Tinha sido baleado um investigador Morto um tenente e rage E como é que foi que aconteceu? Esse Oséias Isso Ele é meio ligado a A Política, partido político, sei lá o que Alguma coisa parecida Eu fiquei até depois, né? Não sei que Nesse sentido Bom, eu sei que é o seguinte Apareceu um tal de Jesus morto E esse Jesus Era ladrãozinho E tinham roubado uma arma do Oséias Os tiras foram pra lá De homicídios E ficaram sabendo Quando viram o cadáver O pai do Jesus Falou que quem andava procurando ele era o Oséias Porque parece que ele tinha furtado uma arma do cara lá Do Oséias E a policia foi lá Quando a policia bateu palma nesse local Onde ele morava O Ah, tem o Oséias Eu quero falar com o Oséias Aqui não tem nem Oséias Então nós vamos entrar Quando ele falou, vamos entrar Ele pumba Já acertou o Roberto Investigador no Tórax Foi socorrido Pediram apoio Chegou a primeira viatura do tático móvel com o tenente Rage Era um oficial de 21 anos, mais ou menos Paulo Rage, né? E quando o Rage chegou lá Mesma coisa Tiroteio Acabou a munição do Rage Quando ele foi recarregar Um policial Ligou a lanterna Pra Iluminar a arma Iluminar a arma Pra poder carregar Ele viu Pumba Acertou o Rage O Rage morreu Caramba, mano Aí a polícia toda foi lá Eu fui Saí da Zona Norte Peguei a Vieta Eu vim me buscar E eu fui pra lá Passei no PS No pronto-socorro Viu o Rage morto Viu Ele já tinha baleado O Vendramini também Quando o Vendramini tentou subir no muro Que era do policial da rota Hoje é um grande advogado Ele tinha baleado Viu o seu Vendramini baleado Até pra poder chegar no local Que naquele tempo não tinha Esse negócio de Waze Waze Não tinha Waze Era o Era guia Era guia Era guia Tinha que agachar Acho que nem o cara que inventou o Waze Era vivo Era guia de papel Mas você tinha que agachar Então pra eu chegar no local Tinha que um policial do lado Porque você não conseguia Chovendo Uma quebradeira Barrendo Quando eu chegar lá Tinha um monte de policial Atrás dos postes E toma cuidado Toma cuidado O cara tá atirando O cara tá atirando E o cara tava mantendo Uma mulher E quatro crianças O senhor chegou lá No calor da ocorrência Lógico O cara lá Porque o O Caco Bacelos Aquele Esse Não, nem vou falar nada Ele fala que o senhor ia Só ia depois O senhor chegou no calor da ocorrência Não, não Então A hora que o senhor tava pegando Então Aí quando eu chego lá Os policiais falam Toma cuidado O cara tá atirando Mas qual era o problema Dos policiais todos Então a polícia toda lá Polícia vai Porque Naquela época Pessoalmente Ia todo mundo Tinha muito esse negócio de hoje Que vai um Divisa diária Era uma guerra Ia todo mundo Aí quando eu chego Os policiais Não, o cara tá lá Tá com uma mulher Tem quatro crianças Não sei o que Aí eu vou Entrando Falei Vi que o Justo Tava na minha frente O Sérgio O Valber Alguns soldados também Que estavam ali Eu falei pro Gilson Eu tô aqui Tudo bem Ele era tenente Eu era capitão Do Gilson Lopes Falei Chefe, tudo bem Eu tô resolvendo isso aqui Aí disse que o Gilson Quando foi conversar com ele Eu ouço um disparo E o Gilson Era um baita Um policial Um dos policiais Melhores que eu conheci Eu falei Bom, o Gilson Já pegou o cara Estou acertando com ele aqui Mas nessa aí Foi ele que tinha acertado o Gilson O Gilson Já caiu baleado E pra tirar o Gilson Vários disparos Tiramos o Gilson Aí o cara gritou de lá Acertei mais um É, eu falei Você acertou E aí ele falou Não E quem vier me buscar aqui Eu vou acertar também Eu falei Você solta a mulher e a criança Que eu vou te buscar Ele falou Negativo Aí ele perguntou Por Deus que tá no céu, né E a rota já chegou? Eu falei Não, a rota não chegou não Por isso é bom você se entregar Porque quando a rota chegar Você vai morrer Eu joguei o jogo dele, né É, lógico Ele falou de rota Eu falei Se a rota chegar Ele vai morrer Ele vai se assustar E vai logo Não Eu quero é matar Dez da rota Depois eu posso morrer Eu falei Solta a mulher e as crianças Que eu vou te buscar Não sai ninguém daqui Pô Só que nesse momento Eu vi que ele saiu E deu um tiro Né Então nós ficávamos aqui É um edículo Lá no fundo Era um quintal Tinha uma escola no fundo E iluminava pra ele A gente aqui E lá Ele apagou tudo Então ele tava Num lugar estratégico Tinha duas Tinha a primeira parede Na cozinha E ele tava Tando no banheiro Com a mulher e as crianças Tavam no banheiro Olha que ferado Lá dentro Só que eu vi a hora Que ele saiu e atirou Até um tenente Que na época Hoje é coronel Me levou uma metralhadora Mas eu falei Bom, mas que a metralhadora Eu não consigo fazer visada Aí eu fiquei com o meu revólver Ele saiu a primeira vez Tirou Quando ele saiu a segunda Eu Pão Eu vi que um vulto Foi pra trás Aí a mulher grita Meu, meu filho Pelo amor de Deus Eu falei Puta que pariu Matei a criança Matei a criança Ele pôs a criança Eu matei a criança Aí ela gritou Em seguida Não, pode parar Pode parar Que ele tá Ele tá malhado Morreu, morreu, morreu Então eu falei Joga o revólver dele Pra fora então Quando eu ia entrar É porque de repente Ele tava mandando ela Falar isso daí Pro senhor entrar lá Aí o Sérgio alertou Eu falei Então jogaram Ele já jogou Quando eu entrei O cara tava de cueca De meia cueca Deitado em cima Da bacia do banheiro As criancinhas Tudo do lado E a mulher Só que a mulher Era a mulher dele mesmo E os filhos Os filhos eram filhos dele Entendeu? Os filhos eram filhos dele Não era refém Não era refém Eu não sabia Não, não Mas a partir do momento Que ele pegou É refém, né? Pra gente é Não, mas ninguém sabia É, depois É, entendi Ninguém sabia A casa era dele mesmo Seria a casa dele mesmo Então aí Foi uma confusão desgraçada A ocorrência foi Pro mundo inteiro Só que aquilo Ninguém sabia Que ele tava com a criança Ninguém sabia Aí a Globo Foi me entrevistar E eu falei Isso aí Quando ele pôs na cabeça Eu atirei E na Globo Só isso aí Quando ele pôs na cabeça Eu atirei Ele saiu pra atirar Aí o coronel Viano O bom de coronel Eu falei Eu vou falar o que? O que que eu vou O que que eu falo O que? Que ele se suicidou Ah não Aí jogaram na rede Ele se suicidou Aí ele se suicidou Eu falei Negativo Não, não Vai tirar essa morte de mim não Eu também não Não, não, não Não vai tirar essa morte de mim não Eu matei ele Lógico E por quê? E por quê? Lógico E por quê? O cara matou um monte de gente Calma Mas peraí Peraí Vamos ser a lógica da coisa Eu fazia direito Eu fiz direito Pô Ele se matou Só que a minha bola Tava na cabeça dele É Naquele tempo Você saia com a arma Era sua Então A perícia comprovou isso aí Como comprovou Como comprovou E eu respondi 21 anos Está aqui Está 21 anos Eu respondi esse processo aí 21 anos Está aqui O senhor ficou respondendo 21 anos 21 anos respondendo isso aqui Caraca Está aqui Tribunal de Justiça Absolve Conte Lopes Pela morte em ação da Rota O deputado estadual Robert Val Conte Lopes Foi absolvido Ontem pelo Tribunal de Justiça De acusação de matar O atiros Ozeias Antônio dos Santos Durante o cerco policial Em 16 de março De 82 Esse é mole 82 No Campo Belo Zona Sul de São Paulo Antes de morrer Ozeias feriu Atiros três policiais E matou o tenente Paulo Rage O órgão especial integrado por 25 desembargadores Mais antigos Decidiu por unanimidade Que Conte Lopes Na época comando da Rota Agiu e legindo uma defesa No Instituto Comandante V Legal O julgamento foi dia 1º de abril de 2004 Vai 21 anos respondendo o processo Você sabe disso O que é ser respondendo o processo Eu te pergunto A bala que acharam lá foi do meu revólver A polícia Aquele que eu falei Não, ele se matou Pô, mas achar-se a baralha Eu tava onde agora? Não, e aí Sem contar que o senhor ia voltar com a verdade, né? Eu tava condenado Exatamente Eu matei Porque ele não teve legislação de uma defesa Eu matei o cara E escondi que eu matei E o outro senhor trabalhou certo Pra que o senhor ia inventar isso daí? Não Aí o que aconteceu Aí o Bruno Que mexe com esses negócios aí Hoje tem muito Hoje tem negócio de internet Tem nem TikTok Os caras se lésse com isso aí Eu até tô acertando aqui Na pauta de encarnação Já vou falar com Jesus Cristo Quando eu voltar Não vou mais defender gente Vamos defender cachorros O negócio é dar voto pra caceta Vamos como eu dar voto O cara tem quatrocentos, quinhentos, seiscentos mil votos O cara é cachorrinho Você defende gente, ó É processo Não quer te ferrar Imagina pra o senhor contar aqui A ocorrência do neguinho do asfalto Calma, meu Então deixa eu acabar essa aí, pô Aí tem história A gente tem quarenta minutos Hã? Quarenta minutos Quarenta minutos tem história pra caramba Tem história pra caralho Tem quarenta minutos Pra gente terminar Pra gente terminar Vamos lá Tem história Tem história Pega o olhado do Meca depois Quem que é o próximo? Telhada, Meca Telhada é o filho Não Então Aí eu parei O negócio é o tiro, né? Que falaram que o cara se matou Falei, o cara se matou E depois o cara aparece morto lá Com a bala do meu revólver Como é que eu escapo De vinte e cinco de embargadores Pô, eles se mataram Aí eu tiro O tiro do teu revólver É boa até pra meninada nova, viu, Castro? Exatamente Então É fácil eu sair fora na hora Eu saí, tudo bem Opa, legal O cara se matou Pega a perícia Pega o meu revólver E tá lá A bala do cara Do revólver da PMB Como é que eu saio fora? Tava cinquenta anos preso Deputado Tava na cadeia É, não é Eu vejo o alerta Até pros meninada nova aí, meu O cara pensa que é moleza Se agiu certo Eu tenho que falar a verdade, né? Não Não tem É lógico Eu tô dando um tiro no cara Vinte e cinco metros O trinta e oito Eu não ia atravessar a bala E passar do outro lado Deve ter de fuzil Era um trinta e oito A munição vai ficar Ficou no cara Ficou no cara É, ficou no cara Aí entrou o negócio do Tik Tok Aí do Bruno Vocês aí Esse negócio aí e tal Aí um dia o cara ali Mandou um negócio Só pra mim Diret Diret Você foi dar uma de herói aí Mas você matou meu Meu pai Você é um assassino Você matou meu pai Aí eu respondi pra ele Falei o... O que é seu nome? Edmilson Falei o meu querido Você era bebezinho Você tinha dois, três, quatro anos Estava com a tua... E ele falou, não A minha mãe Eu falei, era sua mãe No dia do julgamento No dia do julgamento O advogado Era o doutor Eduardo Grinhalde No PT Eduardo Grinhalde No dia do julgamento A mãe dele começou a contar a história Né? Que ele ia... Tal... Contou certinho Que era evangélica, inclusive Ela contou a história certinha Aí... Daí ela fala assim, né? Quando ele... Aí o Caco Marcelo Entrou a Globo Quando ele ia se entregar Falei, eu vou me entregar E tal Ela falando, né? Aí o capitão viu Daí ele falou assim Não tem jeito Agora eu vou... Agora eu ia matar o moeiro Aí ela tirou nele E o capitão acertou ele A mulher do José Que tava lá dentro Ela foi testemunha Ela foi testemunha Mas na hora Ela falou honesta Ela foi a... Tanto é que Quando eu saio dali O Grinhalde Tá com umas freiras Da cúria metropolitana Que estavam me acusando Porque o cara era ligado A cúria metropolitana Não sei o quê O Grinhalde tava falando Pra o pai freira Urra, que mulher burra A hora que ela fala Que o cara matou O capitão lá, pô Que o capitão matou Ele sem arma Ela me vai fundar isso aí Só contando isso aí pra isso Porque você vê Como que Deus é bom Mas tudo bem Depois fui pro pleno Fui absolvido Como conta a história aí Tchau 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 Tchau